Beleza, cavada? Seguinte, ó, trouxe hoje um unboxing aqui pra vocês, isso aqui foi mandado pela Gearbest, tá? Ela é uma empresa lá da China e eles falaram assim, dá uma olhada no site o que você precisa e escolhe o que a gente vai mandar pra você. E bom, de antemão, o que eu percebi que eu preciso mesmo é exatamente de um headset melhor, porque esse aqui não tá valendo nada. Então tá, eu escolhi o headset e eles me mandaram e demorou um pouco nos Correios, né, porque Correio no Brasil é um pouco problemático até que isso não foi. Mas chegou aqui em casa e os caras falaram assim, ó, você vai ter que buscar lá porque foi taxado. Aí eu tive que esperar chegar uma carta dos Correios pra eu ir lá e pagar o tributo, né, que ela foi tributada. Beleza, quando chegou a carta aqui em casa, chegou mais ou menos no dia 9 e eu só podia buscar até o dia 2. Foi, pô, vou assim mesmo, vou lá ver e explico pra eles o que aconteceu, né, porque não adianta eles colocaram no dia 2, sendo que eu só pude buscar no dia 9, só chegou no dia 9 a carta na minha casa. Então tá, vamos ver como é que ficou isso aqui, galera, vou mostrar pra vocês o headset melhor. Ô ódio. É, geralmente não tem paciência pra ficar esperando chegar e depois abrir na câmera, não. Na verdade, em certos aspectos, eu até odeio o unboxing, né, mas... Esse aqui eu tive que mostrar, isso aqui, a GearBest me mandou com o maior carinho. Dá lá um liga no garoto. Um HyperX, galera. Eu até comentei isso aqui em um Teocaster, né, especial, que eu queria um desse aqui e eles mandaram exatamente o que eu queria. Agora, como é que tira esse trem daqui? Ué, não é só puxar pra baixo? Lógico, né. Nossa, mano, tem mais um aqui, hein. Nossa, galera, dá um liga. Manualzinho, ó, até pro joystick do Xbox, ó. Olha isso. Mano. A parte dele, ó, como é que é? É adaptável, tipo, eu conecto nele. Que da hora, ó. E tem mais um ainda aqui, ó, que doido. Que aí eu posso transformar, que no caso ele só vem só com P3, ó. Só que eu posso colocar no adaptador e usar no computador. Da hora, quer dizer que isso aqui eu posso usar no próprio smartphone. Da hora. Meu, show de bola. Agora eu vou fazer um teste e vamos pro arrebento. Isso aí, galera, e esse é um áudio do headset que foi enviado pra mim pela GearBest. Tô gravando primeiro pelo smartphone, tá? Pra vocês me dizerem como é que ficou a qualidade dele. Agora vamos tentar no computador. Tá, e agora eu dei uma configurada pra poder reduzir aqui esse ruído da minha placa-mãe, tá bom? Vocês me digam como é que ficou. Tá bom, e agora eu estou fazendo um teste na transmissão do YouTube, tá, galera? Que inclusive é ele que eu vou utilizar no sorteio agora dos jogos que vão acontecer nessa sexta-feira. Quem ainda não comentou e quiser participar do sorteio, link vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Vou ficar aguardando vocês. É isso aí. Bom, então, deixa eu ajeitar aqui esse trem. Então é isso, galera. Só quis mostrar pra vocês que o fone, ele é muito bom. Pelo menos assim, ele é muito confortável comparado com o antigo. Dá uma olhada na diferença. Tá, qualidade muito boa. Ele não é incômodo. Esse aqui já incomodava bastante a minha orelha. E é isso. Bom, eu quero agradecer, então, tanto ao Jonathan Simeone, quanto ao GearBest pela aquisição desse headset aqui, tá bom? Então, galera, eu vou deixar até na descrição o link da GearBest por esse patrocínio, né? Então vai sempre aparecer nos meus vídeos, então, a descrição aqui é a GearBest. Tá, assim, eu tenho muito a agradecer, porque, assim, era um fone que eu queria muito. Tem outras coisas que eu ainda quero, né? Por exemplo, uma placa de vídeo melhor pra poder conseguir gravar as gameplays, que ainda tá um pouco difícil. Quero um teclado mecânico também já é muita ostentação, né? Mas eu quero um teclado mecânico também. Vamos ver se no futuro eu consigo um, por que não, né, galera? Tipo, sonhar nunca é demais. E se é pra poder melhorar o canal, pra deixar ele mais profissional, por que não? Então, esse cabo também é bem grande. Eu achei isso bem da hora. Eu gosto desse tipo de cabo aqui, assim, desse tipo de material. Então, isso. Me digam aí o que vocês acharam da qualidade do áudio. Eu sei que pela minha placa-mãe vai estar com problema. Isso é inevitável. Eu vou mostrar no vídeo o porquê. Tá bom? Na verdade, deixa eu até mostrar aqui, ó. A outra placa-mãe tá aqui. Por que que isso acontece muito, galera? As empresas hoje trabalham muito nesse aspecto pra melhorar essa parte. Sai daí, trem. O meu filho. Deixa eu conseguir identificar aqui. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo esses capacitores aqui, ó? Então, o chip de áudio tá no meio deles. Então, assim, são esses capacitores que provocam a interferência que vocês ouviram. Esses ruídos que vocês ouviram. Então, assim, hoje em dia, os produtores de placa-mãe, os fabricantes de placa-mãe, eles estão trabalhando pro chip de áudio ficar separado. E os capacitores ficarem longe deles. Longe dele, né? Beleza? Então, é isso. Me digam aí o que vocês acharam, pelo menos, na transmissão do YouTube. Um abraço e falou.